Olá Caico Aélices, mais uma vez o nosso mandato dando prosseguimento ao nosso projeto de levar educação de qualidade para todos os jovens e estudantes da região do Ceridó, mais uma vez nós estamos promovendo um outro aulão na próxima sexta-feira através do nosso canal no YouTube, em que nós estaremos junto à professora Cristina Silva dando uma aula sobre redação para o Enem. Então se você tem algum tipo de dificuldade com a redação, as dicas importantes para você fazer uma boa redação será dada na próxima sexta-feira às 19h30 em nosso canal. Então você que ainda não se inscreveu, vá em nossas redes sociais, se inscreva em nosso aulão para ter acesso ao material e nos acompanhe para que você possa ter acesso a todos os aulões que serão promovidos até o dia da prova. É mais uma vez o nosso mandato comprometido com a educação, comprometido com a juventude. Qualquer crítica, qualquer sugestão, faça o seu encaminhamento ao nosso gabinete virtual para que a gente possa colocar a nossa equipe em campo e fazer com que a sua demanda seja atendida o mais rápido possível. Um abraço a todas e a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.